Ai, que delícia começar o estúdio ir respirando, esse ar puro. Ar puro é ótimo, né? Esse ar puro. Estamos aqui no pátio da TV Globo, no pátio da Globo News, e eu vou caminhar com vocês até o estúdio, porque eu sou dessas. Os destaques do estúdio hoje são o seguinte, primeiro terminou o leilão 5G, e aí as operadoras Claro, Tim e Vivo se comprometeram a levar a internet de qualidade, essa é a contrapartida para escolas de educação básica. Com relação à PEC dos precatórios, vamos discutir aí o futuro da PEC, né? Pelo seguinte, os parlamentares já avisaram, eu vou descer aqui a escada, eu vou bem devagarzinho, os parlamentares já avisaram que vão entrar no Supremo segunda-feira que vem para questionar as manobras que foram feitas para aprovar a proposta. Lembra que o Arthur Lira, Pirlim Pimpim, do nada, decidiu que parlamentares que estivessem viajando em viagem oficial, poderiam votar? Então os parlamentares vão lá no Supremo, e aí, pode isso? Tem notícia ótima em relação à medicação contra a Covid, a Pfizer apresentou hoje bons resultados, olha o elevador, a Pfizer apresentou, olha, aqui eu não faço questão de mostrar, eu estou ao vivo, tá, gente? Aqui, gente, é o pessoal da pesquisa, eles que fazem tudo para a gente, toda a documentação, toda a pesquisa, cara, tipo assim, a nossa enciclopédia, coisa melhor do mundo, dá para mostrar para todo mundo? Tem você quando começou na Globo News, não é? Eles têm eu em 1912, Marinho em 1912, tem aqui. Obrigada, Paulinho. Então, a Pfizer, ela anunciou resultados muito bons em relação ao medicamento contra a Covid, um medicamento experimental. Nos testes, eles conseguiram reduzir o número de internações e de morte em 89%. Da PIEV, da PIEV. É aquela tranquilidade a cada sexta-feira, ter o da PIEV aqui, pão surpão comigo. Daniel, vi ontem, né? Daniel distraído. Será que o Daniel vai estar indignado hoje? Oi? Faltou eu dar um destaque, porque eu não calculei bem a minha vinda aqui, né, gente? O destaque é o seguinte, no Estado de São Paulo, a partir desse fim de semana, tanto o comércio como... Ah, o comércio de maneira geral, não vai precisar mais trabalhar com restrição, passar o alquinho já já, com restrição de público e horário. Aí eu quero perguntar mais uma vez para vocês, se vocês se sentem à vontade, se vocês estão fazendo alguma coisa que pareça um ensaio de volta ao normal, continua a obrigatoriedade de máscara lá no Estado de São Paulo, né? A gente quer saber do seu comportamento nessa caminhada a passos de cagado, é bem verdade, em direção ao que a gente almeja de uma normalidade, tá? Sextor. Vamos para o intervalo. Ah, cadê o WhatsApp? Apareceu aí, minha gente? Vou mostrar o WhatsApp para vocês mandarem seus recados. O nosso Matheus vai pegar a sua interação para a gente tacar aqui na nossa janela interativa. 21-9999-5555, botar o salto alto, vocês acham que eu fui de salto alto? Pelo pátio? Não, que eu não sou boba! 21-9999-5555, sua participação é muito importante para a gente, o intervalo é rápido, a gente volta já! Música 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 Legenda Adriana Zanotto